Como aumentar o faturamento do seu e-commerce? Eu sou o Marco Lafico, especializado em trabalhar com celebridades, formadores de opinião, criando produtos e vendendo através da internet. E talvez você que está assistindo, você já tem uma loja virtual, você já tem um e-commerce, você está tentando aumentar os resultados disso, talvez você não está conseguindo ter público, você não está conseguindo vender, você não está tendo margem de lucro. Então eu quero te dar algumas dicas de como você pode aumentar o seu faturamento no seu e-commerce. A primeira coisa que você pode fazer desde já, que já vai aumentar o seu faturamento rápido, é adicionar o que a gente chama de upsell. O que é um upsell? Imagina quando você vai, por exemplo, no McDonald's, aí você vai lá e pede um Big Mac, só o lanche. E aí quando você pede Big Mac, só o lanche, a atendente fala assim, senhor, você quer também batata e Coca-Cola? Por mais X reais? Como esse valor geralmente é baixo, perto daquilo que você está comprando, você fala assim, pô, quer saber? Acho que eu nem queria aquilo, mas tá, adiciona. Ou quando você vai, por exemplo, no Cinemark, você pede uma pipoca pequena e eles falam assim, senhor, por mais um real eu quero uma pipoca média? Ou você pede a média e eles falam, por mais um real você quer uma pipoca grande? Esse um real, esse incremento, essa segunda venda, vamos dizer assim, aumenta o teu faturamento de forma inacreditável. Porque como o valor efetivo daquele produto é tão irrisório de barato, aquela Coca-Cola é tão irrisório de barato, que aquele um real a mais, aqueles três reais a mais que você está pagando no estabelecimento, dá uma margem de lucro absurda. Literalmente, se o McDonald's vendesse só o lanche, ele talvez estaria no prejuízo, você sabia? Então, você adicionar um produto complementar ao produto inicial, já vai aumentar o faturamento do seu e-commerce. Vou te dar um exemplo, se você vende, por exemplo, camiseta, hoje eu estou aqui na ilha de Capri, na Itália, então eu vou imaginar que eu comprei uma camiseta escrito Capri. Talvez essa pessoa poderia me ofertar um boné, ela poderia me ofertar, por exemplo, um chaveiro de Capri. A questão é que no seu e-commerce a metodologia é a mesma, quando você conseguir um cliente, ele está muito mais propenso a comprar para uma segunda vez, ele já tirou a carteira, ele já tirou o cartão da carteira dele. Então, você ofertar mais produtos para esse mesmo cliente vai fazer você aumentar isso. Segunda coisa, você precisa ter uma base cada vez maior de produtos. Dependendo do que você trabalha no seu e-commerce, se você vende só uma vez para aquele cliente, isso pode ser um problema. Talvez hoje você está vendendo, está tudo bem, está tudo ok, está tendo volume. Só que daqui a pouco, se você não consegue vender várias vezes para o mesmo cliente, você vai ter que gastar cada vez mais em mídia para adquirir novos clientes. E isso pode ser um problema no mais longo prazo, porque conforme os anúncios vão aumentando de valor, você talvez vai tendo cada vez menos margem para você conseguir fazer isso através de anúncios. Uma outra dica que eu posso te dar para crescer o seu e-commerce é investir em conteúdo. Hoje, a gente tem algo chamado de inbound marketing. Qual que é a diferença de um marketing tradicional? No marketing tradicional, imagina que, sei lá, anos 90 você ligava a TV, você tinha 4 ou 5 canais de televisão e o marketing era de interrupção. Você estava vendo um programa, aí vinha o comercial, puf, marketing na sua cabeça. Hoje, o inbound marketing, qual que é o conceito? É um marketing de atração. Hoje o consumidor, diferentemente de anos atrás, hoje ele tem a escolha. Se você está vendo TV, passa um comercial, você pega o seu celular na hora, você não viu comercial. Você está vendo ali um vídeo no YouTube, vem o comercial, você troca de vídeo. Você tem a escolha. Por isso que a marca que vai fatorar cada vez mais no e-commerce é aquela que sabe como criar conteúdo para criar um engajamento. Você tem que pensar em você, no seu conteúdo, como se fosse uma agência de mídia. Onde a pessoa vai seguir você porque ela quer ver o que você tem de novidade, o que você pode ajudar ela e educar ela naquele mercado. Quando você fornece informação, você não é apenas uma marca tentando vender. Você precisa criar reciprocidade. Quem agregar mais valor para o possível cliente, ganha. As pessoas compram de quem elas gostam mais. E para elas gostarem mais de você em termos de redes sociais, você precisa criar conteúdo. Esse conteúdo que eu estou fazendo é uma forma de agregar valor para você. Talvez, quem sabe, você que está assistindo vai me procurar daqui a X meses, talvez para fazer uma mentoria ou talvez comprar um livro ou alguma coisa do tipo. Mas primeiro vem o valor. Então, para resumir isso, faturar no seu e-commerce, você pode fazer um upsell, ou seja, ofertar um produto complementar no momento de compra. Você pode ter uma base maior de produtos. Você pode entender como anunciar cada vez mais efetivo. E, obviamente, criar conteúdo nas redes sociais para trazer as pessoas para você através de um marketing de atração. E isso, com certeza, vai fazer você vender mais e te posicionar como autoridade. Se você gostou desse vídeo, lembra de se inscrever no canal do YouTube e deixe aqui nos comentários qual é a sua maior dúvida para você que tem um e-commerce, para a gente interagir. Eu quero conhecer um pouco do teu negócio e, quem sabe, ajudar você cada vez mais nisso. A gente se fala em breve. Como aumentar o faturamento do seu e-commerce? Eu sou o Marco Lafico, especializado em trabalhar com celebridades, formadores de opinião, criando produtos e vendendo através da internet. E talvez você que está assistindo, você já tem uma loja virtual, você já tem um e-commerce, você está tentando aumentar os resultados disso. Talvez você não está conseguindo ter público, você não está conseguindo vender, você não está tendo margem de lucro. Então eu quero te dar algumas dicas de como você pode aumentar o seu faturamento no seu e-commerce. A primeira coisa que você pode fazer desde já, que já vai aumentar o seu faturamento rápido, é adicionar o que a gente chama de upsell. O que é um upsell? Imagina quando você vai, por exemplo, ao McDonald's, aí você vai lá e pede um Big Mac, só o lanche. E aí quando você pede Big Mac, só o lanche, a atendente fala assim, Senhor, você quer também batata e Coca-Cola? Por mais X reais? Como esse valor geralmente é baixo, perto daquilo que você está comprando, você fala assim, pô, quer saber? Acho que eu nem queria aquilo, mas tá, adiciona. Ou quando você vai, por exemplo, no Cinemark, você pede uma pipoca pequena e eles falam assim, Senhor, por mais um real que é uma pipoca média? Ou você pede a média e eles falam, por mais um real você quer a pipoca grande? Esse um real, esse incremento, essa segunda venda, vamos dizer assim, aumenta o seu faturamento de forma inacreditável. Porque como o valor efetivo daquele produto é tão irrisório de barato, aquela Coca-Cola é tão irrisório de barato, que aquele um real a mais, aqueles três reais a mais que você está pagando no estabelecimento, dá uma margem de lucro absurda. Literalmente, se o McDonald's vendesse só o lanche, ele talvez estaria no prejuízo, você sabia? Então, você adicionar um produto complementar ao produto inicial, já vai aumentar o faturamento do seu e-commerce. Vou te dar um exemplo. Se você vende, por exemplo, camiseta. Hoje eu tô aqui na ilha de Capri, na Itália. Então, imagina que eu comprei uma camiseta escrito Capri. Talvez essa pessoa poderia me ofertar um boné. Ela poderia me ofertar, por exemplo, um chaveiro de Capri. A questão é que no seu e-commerce, a metodologia é a mesma. Quando você conseguir um cliente, ele tá muito mais propenso a comprar pela uma segunda vez. Ele já tirou a carteira, ele já tirou o cartão da carteira dele. Então, você ofertar mais produtos pra esse mesmo cliente vai fazer você aumentar isso. Segunda coisa, você precisa ter uma base cada vez maior de produtos. Dependendo do que você trabalha no seu e-commerce, se você vende só uma vez pra aquele cliente, isso pode ser um problema. Talvez hoje você tá vendendo, tá tudo bem, tá tudo ok, você tá tendo volume. Só que daqui a pouco, se você não consegue vender várias vezes pro mesmo cliente, você vai ter que gastar cada vez mais em mídia pra adquirir novos clientes. E isso pode ser um problema no mais de longo prazo, porque conforme os anúncios vão aumentando de valor, você talvez vai tendo cada vez menos margem pra você conseguir fazer isso através de anúncios. Uma outra dica que eu posso te dar pra crescer o seu e-commerce é investir em conteúdo. Hoje, a gente tem algo chamado de inbound marketing. Qual que é a diferença de um marketing tradicional? No marketing tradicional, imagina que, sei lá, anos 90, você ligava a TV, você tinha 4 ou 5 canais de televisão e o marketing era de interrupção. Você tava vendo o programa, aí vinha o comercial, puf, marketing na sua cabeça. Hoje, o inbound marketing, qual que é o conceito? É um marketing de atração. Hoje o consumidor, diferentemente de anos atrás, hoje ele tem a escolha. Se você tá vendo TV, passa um comercial, você pega o seu celular na hora. Você não viu comercial. Você tá vendo ali um vídeo no YouTube, vem o comercial, você troca de vídeo. Você tem a escolha. Por isso que a marca que vai faturar cada vez mais no e-commerce é aquela que sabe como criar conteúdo pra criar um engajamento. Você tem que pensar em você, no seu conteúdo, como se fosse uma agência de mídia. Onde a pessoa vai seguir você porque ela quer ver o que você tem de novidade, o que você pode ajudar ela e educar ela naquele mercado. Quando você fornece informação, você não é apenas uma marca tentando vender. Você precisa criar reciprocidade. Quem agregar mais valor para o possível cliente, ganha. As pessoas compram de quem elas gostam mais. E pra elas gostarem mais de você em termos de redes sociais, você precisa criar conteúdo. Esse conteúdo que eu tô fazendo é uma forma de agregar valor pra você. Talvez, quem sabe, você que tá assistindo vai me procurar daqui a X meses, talvez pra fazer uma mentoria, ou talvez comprar um livro, ou alguma coisa do tipo. Mas primeiro vem o valor. Então, pra resumir isso, faturar no seu e-commerce, você pode fazer um upsell, ou seja, ofertar um produto complementar no momento de compra. Você pode ter uma base maior de produtos. Você pode entender como anunciar cada vez mais efetivo. E, obviamente, criar conteúdo nas redes sociais pra trazer as pessoas pra você através de um marketing de atração. E isso, com certeza, vai fazer você vender mais e te posicionar como autoridade. Se você gostou desse vídeo, lembra de se inscrever no canal do YouTube e deixa aqui nos comentários qual que é a sua maior dúvida pra você que tem um e-commerce. Pra gente interagir. Eu quero conhecer um pouco do teu negócio e quem sabe ajudar você cada vez mais nisso. A gente se fala em breve.